Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre capinha de celular, vou mostrar pra vocês a minha coleção de capinhas pro iPhone 6 Plus. Eu já fiz outros vídeos desse tipo nas épocas em que eu usava outros celulares, então se vocês procurarem aí no canal vocês vão encontrar vídeos assim, mas hoje eu vou falar do meu celular atual. Todas as capinhas que eu vou mostrar são de duas lojas. Primeiro eu vou mostrar todas as capinhas da Goalcase e depois vou mostrar todas as capinhas da Coronitas Acessórios. E vou deixar linkadas aqui embaixo as duas lojinhas, são lojas virtuais, então você, independente do lugar onde você mora no Brasil, pode comprar se se interessar por alguma. A Goalcase faz ilustrações próprias, então são todas capinhas exclusivas. As capinhas que você encontra lá no site deles não tem em nenhum outro lugar. E aí eles fazem vários tipos assim, sempre com a mesma proposta. São sempre capinhas de silicone molinho, transparentes, com a ilustração por cima. Então tem essas aqui, ó, que são cheias de ilustração. Tem essa de melancias. Tem essa que eu amo, que é de maquiagem, então tem aqui Curvex, base, batom, lápis, várias coisinhas, itenzinhos que a gente usa muito. Tem algumas com coisas escritas, essa aqui é uma das minhas favoritas. É um balão e embaixo tem uma âncora, ó. Tá escrito Me Recuso a Afundar. Também com coisas escritas. Tem essa aqui bem singela, escrito Fé. Parece até uma tatuagem, né? Fé. Tem também essa que chama Vibes e tal. Gente, eu não sei qual é a história do Vibes e tal. Alguém me conta? É alguma letra de música? Alguma coisa que algum famoso falou? Porque às vezes eu vejo alguém colocar na legenda no Instagram Vibes e tal e eu fico tipo boiando, assim, eu não sei de onde veio. Tem essa aqui também que é bem legal, que tá escrito Mais Amor. Ainda da Gold Case, eles têm algumas que são... é uma estampinha assim que vai se preenchendo aos poucos. Então tem essa aqui de decorações e fica tão lindo no celular. Deixa eu mostrar. Ó, o meu celular é o douradinho, então ela começa aqui caindo nos corações e de repente tem um monte de coração embaixo. E nesse estilo também tem essa aqui, que tem... é... dente de leão. Eu ia falar... quando eu era criança eu chamava isso aqui de carequinha de vovô. Meus pais me ensinaram assim. Mas é a dente de leão também a mesma coisa. Começa aos pouquinhos e vai ficando a florzinha embaixo. E pra terminar, mais duas que são bem cheias de estampa. Então tem uma de margaridinhas. Aqui é fã de flores. E tem essa aqui com os florais mais coloridos, mais vibrantes também, que é bem linda. Então como vocês podem ver, eles têm várias capinhas, assim, que são unissex, sabe? Que tanto meninos quanto meninas podem usar, que é legal. E aí vou falar agora das capinhas divertidas, que eu amo também. Eu sei que eu vou falar em vocês pelas já um pouco grandes, digamos assim, mas eu coloco essas capinhas maiores ainda, porque eu acho que ela tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Quando ela cai no chão, ela protege muito mais do que capinhas sólidas e até do que essas capinhas da Goalcase. Essas capinhas são ótimas, são fáceis de tirar, de colocar. Porém, essa aqui, olha só como ela protege. Essa aqui, vou começar com essa que eu tava usando agora. Ela é lá da Coronitas Acessórios. Todas essas próximas que eu vou mostrar são da Coronitas. Então ela é muito legal porque, primeiro, você não encosta na câmera. Ó, a câmera tá meio funda, então você não fica sujando a câmera. Quando eu tô com capinhas mais fininhas, eu vivo botando a mão e sujando a câmera, tem que limpar, é um saco. Outra coisa legal, ela tem uma dimensão aqui bem pra frente, então quando o celular cai no chão, ele não bate a tela direto. Eu já quebrei a tela do celular e, tipo, é muito caro pra trocar, é uma pena. Você fica super triste, você fica dias usando aquele celular super quebrado até você poder trocar. Então, acho que vale a pena você ter uma capinha maior, mas que protege super bem. Essa daqui é de batatinha frita, ela é inspirada numa coleção de coisas que a Moschino fez com o McDonald's. Aqui a Moschino se inspirou no McDonald's, então não vai se inspirando no outro. E ela é muito legal. Tem essa capinha que toda vez que eu uso, sempre alguém vai comentar. Todo mundo comenta, na verdade, as pessoas sempre perguntam. Ah, que capinha legal e tal. Que ela imita um copinho de café do Starbucks. Olha que gracinha, ela tá até um canudinho aqui. Ela também é grande, né, se você comparar com uma capinha normal, ó. Ela é maiorzona, ela é lagona, mas ela é muito legal. Tem uma que eu confesso que eu gosto de capinha grande, mas essa aqui não tem como usar nunca na vida. E ela é o espelhinho da Barbie. Antigamente, algumas Barbies vinham com espelhinho, assim, ó. Ela tinha uma coisa meio, tipo, de ficar na penteadeira. E aqui é o espelhinho de verdade, ó. Cadê a câmera? A câmera? Só que ela é muito grande por causa do cabo, né. Então você coloca o celular aqui e ela é engraçadinha pra você falar, pra você fazer selfie. Porém, é meio fora da realidade. Eu uso só pra brincar mesmo. Também tem essa capinha aqui de corujinha, que já é uma capinha mais próxima do tamanho do celular. Já não ocupa tanto espaço na bolsa, mas ela protege bem, ela é bem macia. Falei que eu não gosto de capinha sólida, não gosto mesmo. Tanto que essa capinha aqui, eu acho que eu vou repassar já. Porque ela é linda, ela é da Hello Kitty, minha personagem favorita. Só que ela é dura. Então, ó, ela é tão dura. Ela é um pouco mais difícil de tirar do celular. Eu lembro que antigamente eu usava umas capinhas, assim, que eu tinha que, tipo, pedir pro meu namorado tirar de tão dura que era. Essa aqui até que dá, vai. Ainda tem essa aqui também, da Hello Kitty, que é meio glitter. Ó como fica. Fica com a maçãzinha aparecendo aqui em cima. Ela tem um lacinho. Mais duas que são muito parecidas com a Coronita, mas não são ilustrações autorais, vai. São coisas mais de personagens. Então tem uma da Hello Kitty aqui. E tem essa aqui, que é super fofa, que é com os Tsum Tsum da Disney, que são os personagens de um joguinho. Então eles são todos umas bolinhas, assim, muito fofinhos. E pra terminar, uma que eu gosto muito também, já usei bastante, mas também é meio complicado de colocar dentro da bolsa. Que é também inspirada numa capinha da Moschino, de um ursinho. Olha o tamanho. É o pequeno tamanho dessa capinha. Mas ela é, tipo, muito fofa. Ela é muito gostosa de segurar. Porque você pega no pezinho do ursinho, assim, o celular nunca cai. Apesar dela ser meio... com o formato meio maluco. E esses foram os meus cases de iPhone 6 Plus. Se vocês têm dicas de lojas muito legais, virtuais, claro, pra eu procurar mais capinhas, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, assim, todo mundo pode ler, pode acessar. Vou deixar os links que eu prometi aqui embaixo. E eu queria mostrar uma coisa extra, assim, que não é bem uma capinha só, mas que é muito legal também. Que eu não lembro que marca que me mandou. Foi um presente. Isso aqui é um saquinho pra você usar o seu celular em situações que ele poderia molhar. Claro que você não vai pegar isso aqui e fazer um mergulho e ir lá no meio dos tubarões fazer uma selfie com o tubarão. Mas, é uma capinha que você coloca o celular aqui dentro, um plástico. Ele tem dois, é... ziploc, não sei como é que chama isso aqui, que você prende bem fechadinho. Então, assim, se passar uma gotinha do primeiro, não passa do segundo. Mas o mais legal é que você consegue usar o touchscreen do celular através do saquinho. Não é qualquer. Você não consegue, por exemplo, estar de luva e não consegue apertar os botões do celular touchscreen. Mas com esse saquinho aqui você consegue. Várias lojas têm esse tipo de saquinho pra vender. Talvez até tenha na Coronitas Acessórios, que é essa loja aqui das capinhas fofas. Agora essa época de férias que a gente quer, tipo, fazer umas fotos bem lindas com o mar por perto, super arriscadas. Perto da piscina. Aqui tem uma ideia pra você tentar deixar essa experiência com menos chance de dar errado. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Sempre tem uns vídeos aqui de coisas de celular, de tecnologia. Um beijo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.